Não ganharam para o susto os passageiros do voo E4-503 da companhia polaca Enter Air. Oriúdo de Frankfurt, na Alemanha, o Boeing 737 foi afetado por fortes ventos domingo à tarde na aproximação à pista de Salzburgo, na Áustria. No último segundo, uma rajada de vento quase provocou o toque de uma das asas no solo. O trem de aterragem ainda tocou na pista, mas o piloto decidiu abortar a manobra e voltou a levantar voo. O avião acabou por regressar a Frankfurt, onde viria aterrar sem problemas, e três horas depois o aparelho foi deslocado para Berlim.